A Rádio Besterol apresenta mais um programa do seu amigo Elias Neira Momento do Corno Que tem o patrocínio das camisinhas recondicionadas Maduro Aquela do sedutor Pão Duro E do estimulante sexual Torrente Aquele que faz a ereção causar pulos pra frente Hoje começamos pelo e-mail de Eleodoro Jabaquara de Xerém Ele escreve Amigo Elias, não aguento mais Estou a ponto de fazer uma loucura Pois toda vez em que chego em minha casa Encontro minha mulher com um homem diferente Prezado Eleodoro Não cometa atos extremos Não destrua o amor tão bonito que existe entre vocês Apenas evite chegar a sua casa Faça já sua reserva na mazela turismo E visite as ruínas da Perimetral Então compreenderá Que o Corno Eleitoral É o mais sofrido de todos Escreve-me também O Solano Iguaçu de Manguinho Querido Elias Não suporto mais Toda vez em que passo com minha mulher Por um determinado vizinho Ele faz sinais obscenos para ela E o pior A danada corresponde Não se preocupe, meu caro Solano Quando for assim Deixe cair umas cinco moedas no chão E saia a catá-las Para fingir que não percebe o que acontece Após pegar a última moeda Vocês já terão passado por ele E aí Para todos os efeitos Você não saberá de nada O Perivaldo Barroso De Santa Cruz da Serra Me diz Amigo locutor Não sei o que fazer Sou negro E minha mulher é Nissei E no entanto O meu menino Que nasceu em casa É louro De olhos bem azulizinhos Ora Perivaldo Acho que você É um homem sem fé Pode não ser Um caso de cornice Você não admite Que Deus tenha Operado um milagre? A carta de Antonino Oboé De Duque de Caxias Diz o seguinte Em frente a minha casa Tem um campo de futebol E toda vez Em que os rapazes Terminam suas partidas Entram em minha casa E fazem uma verdadeira maratona Com minha esposa E o pior não é isso É um insuportável Cheiro de chulé E de Cece Que sinto Quando chego em casa Ora Meu querido O seu problema É tão fácil Que quase não chega A ser problema Mande sua esposa Obrigá-los A tomar banho E lavar Bem os pés Antes da Maratona O décio Robert Val De Campo Grande Me conta Que sua esposa Sempre o manda Ir beber Cervejas A noite E que sempre que chega A encontra Enrolada nos lençóis Com um vizinho De 18 anos 25 anos Mais novo Do que ela Querido Robert Val O seu caso Só mostra Que sua consorte Tem um instinto Maternal Muito forte Aqui terminamos O nosso programa Que tem também O patrocínio Do creme erótico Para maduros Nero Aquele que produz Som de bolero Use Nero E você Incendiará Roma Até a próxima Amados amigos Com mais uma edição Do nosso programa Momento Do Corno